Boa noite, este aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura e escreveu Rasga Coração, sua obra nascida do delírio, do desespero, porque o Vianinha morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas fica até difícil falar, escreveu uma obra-prima que continua proibida pela censura, é necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianinha, porque Rasga Coração deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro, um teatro aviltado por diretores estrangeiros, tipo Franco Zeffirelli, que é um aventureiro, que veio aqui e recebeu bilhões pra montar a Latraviata, uma cópia do Visconti, humilhando, inclusive, a burguesia pseudo-culta do Rio de Janeiro, que engoliu gato por lebre, porque o Zeffirelli é um diretor de segunda classe, mas não falemos de coisas menores, aliás, devo falar ainda que esse senhor Zeffirelli pretende construir uma concha acústica para montar a ida, quer dizer, o Brasil não pode aceitar isso, José Celso Martínez, Antunes Filho, Flávio Rangel, Ademar Guerra e tantos diretores jovens no Brasil, realmente não podem aceitar isso, de forma, esse é o problema, nós não podemos estar cometendo mais erros culturais, por isso Rasga o Coração, que o Adovaldo Viana Filho deve ser liberado, e mais as tais 400 peças de teatro, o Severino... Então eu vou terminar agradecendo, falando um texto do Adovaldo Viana Filho, do Rasga o Coração, que é um texto que quem fala é o Manguari Pistolão, o personagem principal, o Manguari Pistolão é o personagem que o Vianinha criou para fazer uma homenagem ao lutador anônimo popular, ao grande revolucionário campeão das lutas populares, e nesse texto que ele fala, ele tem uma discussão com o filho sobre a questão de ser revolucionário ou não, e depois de uma briga com o filho, ele diz esse texto que eu acho lindo, para mim um dos textos mais bonitos da dramaturgia brasileira, ele diz assim, não posso mais, não posso mais viver com uma pessoa que me olha como se eu estivesse morto, como se todas as pessoas que estão aí fora gemendo no mundo fossem a mesma coisa, como se não houvesse dois lados, e eu sempre estive ao lado dos que têm sede de justiça, menino. Eu sou um revolucionário, entendeu? Só porque eu uso terno e gravata e ando no ônibus 415 eu não posso ser revolucionário? Eu sou um homem comum, isso é outra coisa. Mas até hoje ferve o meu sangue quando eu vejo no ônibus as crianças na favela, no meio do lixo, como porcos, até hoje eu choro quando eu vejo cinco operários sentados na calçada, como marmitas frias, choro quando vejo vigias de obras aos domingos, sentados, rádio de pilha no ouvido, a imensa solidão dessa gente, a imensa injustiça, revolução sou eu. Revolução para mim já foi uma coisa pirotécnica, agora revolução é todo dia, lá no mundo, ardendo, usando as palavras, os gestos, os costumes e a esperança desse mundo. Você, você não é revolucionário, menino, revolucionário sou eu. No meu tempo você se chamava Lorde Bundinha, que nunca negou que era um pugitivo. Você é um covardezinho que faz do medo de viver um espetáculo de coragem. Rasga o coração, Odovaldo.